Oi gente, tudo bem? Fiz esse passo a passo atendendo a pedidos de algumas pessoas que compraram essa panela elétrica de arroz, mas não sabe usar ainda. Eu faço arroz nessa panela como se estivesse fazendo no fogão. A única diferença é que o arroz é feito na panela elétrica, usa energia elétrica. Se você sabe fazer arroz usando fogão, vai achar fácil também usar essa panela. Vamos ao vídeo então. O arroz fica soltinho. Eu faço o arroz como se estivesse fazendo no fogão mesmo. Coloco um fio de óleo. Coloco um fio de óleo. Acrescento a cebola. Meia cebola picadinha. O alho, quantidade a gosto, já tá amassadinho. Misturar um pouquinho. Eu não coloco muito óleo no arroz não, viu? Não gosto de óleo. Aí liga a panela. Deixa fritar um pouquinho. O alho já está bem fritinho. Vou acrescentar o arroz. Eu costumo lavar o arroz. Tem pessoas que não lavam o arroz. Isso é de cada um. Estou fazendo três copos de arroz. Usando como medida um copo de 240 ml. Dá uma leve mexida aqui, misturada. Acrescentar um pouquinho de sal. Eu uso tempero completo, com sal. Lembrando de usar a colher que vem com a máquina, que é de plástico. Se usar a colher de metal, acabou o teflum que vem na máquina. Aí já viu, né gente? Fritar o arroz um pouquinho. Eu coloquei água quente. Coloquei cinco copos e meio de água quente. A quantidade de água vai depender muito da qualidade do arroz que você vai utilizar. Porque se o arroz for novo, não precisa de muita água. Se o arroz for velho, precisa de mais água. Então aqui eu faço igualzinho como eu faço no fogão. Eu coloco água o tanto que eu acho que é suficiente. Depois, conforme o arroz vai secando, eu vejo se precisa de um pouquinho mais de água. Se colocar todos os copos de água que falam que tem que colocar, o arroz pode ficar empapado. Aí não dá, né gente? A água que eu coloquei aqui é quente. Para facilitar o cozimento. Se você colocar água fria, vai demorar muito para esquentar a água. Vou provar a água aqui para ver se está boa de sal. Está boa de sal. Fechar a panela. E ligar a panela. A gente liga a panela. Quando abre a tampa, a panela desliga automaticamente. Agora eu vou deixar cozinhando até a tecla subir e desligar. Aí eu confiro para ver se o arroz está cozido. A máquina desligou. Vamos ver se o arroz ficou pronto. Vou dar uma provadinha para ver se o arroz cozinhou. Se não cozinhou, eu coloco um pouquinho mais de água. Fecho a panela e ligo de novo. O arroz está pronto, gente. Eu usei uns 5 copos e meio de água. E o arroz já está pronto. Então não dá para colocar o tanto de água que as pessoas falam que tem que colocar. Porque o arroz pode virar papa. Outra coisa. A máquina desliga e fica na tecla aquecer. Você tem que desligar ela, viu? Porque se ficar nessa tecla aqui, o arroz vai queimar. Continua cozinhando porque a panela está quente. Então é melhor desligar da parede para tirar essa tecla aquecer. Retirei da tomada para desligar essa tecla aquecer. Senão o arroz continua cozinhando e vai acabar queimando no fundo. E é uma dica muito válida. Pratinho montado. Essa costelinha eu não fiz. É comprada. Costelinha de porco. O que eu fiz nesse prato foi o arroz. Arroz feito na panela de arroz. O arroz ficou soltinho. Aqui eu faço como se estivesse no fogão, gente. Para mim, eu não vejo diferença. A única diferença é que a panela elétrica se faz com a energia elétrica e não com gás no fogão. Arroz soltinho, soltinho. Delicioso. Acrescentei aqui no prato um feijãozinho. Uma farofinha. Estão servidos, gente? Uma saladinha. Muito bom. Muito bom mesmo. Espero que tenham gostado desse passo a passo. Vou ficando por aqui. Eu sou o Lange Lima. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Beijos.